GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será o centro das atenções e não terá dificuldade em convencer os outros a trabalhar com você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua energia. Você vai ganhar. Não tenha medo. Humor Seu bom humor e sua natureza sociável lhe permitirão expandir suas relações em longo prazo. Amor Você vai ser especialmente atraente. Tudo é possível hoje. Velhos sonhos podem se tornar realidade. Isso pode envolver um retorno ao passado e o desaparecimento de um obstáculo. Dinheiro Hoje poderia ser o início de um projeto de longo alcance. A perspectiva é positiva e realista se você o levar até a conclusão. Trabalho Você terá a oportunidade ideal para demonstrar suas habilidades aos seus superiores. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.